Quando você olha pra ela Seu rosto te entrega Falar mais fino com ela Já não se pode negar Só não se esquece que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece que eu também te amo Não se endurece Como se faz pra ter o teu carinho Poder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais viver assim sozinha Eu vou fugir de casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Eu viro areia Curva seu corpo pra ela Pra mim montanha Só não se esquece que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece que eu também te amo Não se endurece Não se endurece Como se faz pra ter o teu carinho Poder ganhar teu colo E ter felicidade Não se esquece que eu também te amo Não se esquece que eu também te amo Eu vou fugir de casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Seu rosto te entrega Fala mais fina Fala mais fino com ela Já não se pode negar Só não se esquece que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece que eu também te amo Não se endurece Como se faz pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais viver assim sozinha Eu vou fugir de casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Eu viro areia Uva seu corpo pra ela Pra mim montanha Só não se esquece que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece que eu também te amo Não se endurece Como se faz pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais viver assim sozinha Eu vou fugir de casa Você vai ter saudade Eu viro areia Eu viro areia Eu viro areia Eu viro areia Eu viro areia